Olá, sou a professora Rosângela Guerino Mazzucchini, coordenadora do projeto de extensão Vida Leve da UFMT. O projeto de extensão Vida Leve iniciou em 2016 em uma unidade básica de saúde no município de Sinop. Este projeto visa o acompanhamento dos idosos através de atividades de promoção em saúde em grupos realizados mensalmente no bairro Jacarandás, tendo como bolsista a acadêmica de farmácia Beatriz Brito. A pandemia restringiu o acesso ao idoso aos serviços de saúde e os grupos presenciais foram suspensos. Assim, a equipe precisou reinventar uma forma de acompanhar e levar informações corretas aos idosos. Logo, em junho de 2020, o projeto Vida Leve foi remodelado em atendimento digital e passou a telecuidar do Vida Leve. O projeto tem o mesmo objetivo do presencial. O que mudou foi a forma de realizar o acompanhamento e educação em saúde. As atividades agora são realizadas através das gravações de vídeos sobre temáticas, tais como medidas de prevenção ao coronavírus e outras doenças crônicas. Para a gravação dos vídeos, é realizada uma reunião via algum comite com os profissionais de saúde, docentes e discentes, para a escolha do tema e organização do roteiro que será gravado. Após a aprovação do conteúdo teórico, o vídeo é gravado pelo docente ou discente da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop. Para a gravação, utiliza-se o celular e dois aplicativos para gravação e formatação. Depois, o vídeo é divulgado no grupo de WhatsApp. Este grupo possui 25 idosos. Os vídeos são divulgados semanalmente. Além desta divulgação, via WhatsApp, os vídeos são divulgados desde agosto de 2020 no Facebook e no YouTube. Verifica-se no decorrer do projeto significativa evolução e desenvolvimento do senso reflexivo, crítico e participativo e também a participação efetiva, dinâmica e muita comunicação, pois o grupo já existia no bairro há quatro anos. Um vínculo estabelecido pelo grupo durante este período facilitou o trabalho dos acadêmicos, visto que foi possível realizar atividades de esclarecimento de notícias falsas em relação à Covid-19. No decorrer da divulgação dos vídeos, verificou-se grande diversidade cultural de personalidades e vivências, proporcionando relações interpessoais, interessantes e proveitosas, tanto para os acadêmicos e professores, quanto para os próprios idosos, pois houve troca de experiências possibilitando a construção de conhecimentos de todos os envolvidos. Outro resultado observado foi a recordação de momentos e acontecimentos vividos pelos idosos, quando abordados diferentes assuntos e postagens de vídeos dos encontros presenciais. As ações digitais aos idosos em tempo de pandemia mostraram-se efetivas na construção do conhecimento e na interação do idoso e comunidade. É um caminho a seguir durante esse período de pandemia, considerando a necessidade do distanciamento social, na intenção de amenizar a velocidade de transmissão do vírus, impedindo a propagação da doença e viabilizando o tratamento dos infectados pelo novo coronavírus. Legenda Adriana Zanotto